Ao modelar um processo de negócios, muitas vezes precisamos representar situações relacionadas ao tempo, como espera, atrasos, vencimentos ou datas para as atividades desse processo. A forma de modelar essas situações é usar eventos do tipo timer, e dependendo do tipo de situação que queremos representar, é o padrão que usaremos para modelá-lo. Vamos ver diferentes casos com um exemplo. Continuando com a modelagem dos processos da agência de viagens, a mesma nos pediu que queriam representar a venda de um voo charter, como promoção de uma determinada atração turística. Todo o processo deve ter uma duração máxima de 3 meses e, quando esse tempo for atingido, o processo deve terminar definitivamente. A venda do charter começa com a publicação da promoção em diferentes meios de imprensa, redes sociais e sites web. O objetivo é poder vender todos os assentos disponíveis no voo, a fim de maximizar o lucro. Uma semana após o lançamento da promoção, começa a venda dos ingressos. Quando conseguir vender todos os assentos, o voo é habilitado, o que implica que o voo realmente irá acontecer, e a promoção será excluída dos diferentes meios onde foi publicada. Durante a atividade de venda de assentos do voo, com o passar do tempo, são tomadas algumas ações. Por exemplo, quando faltam 30 dias para concluir o processo de venda, e todos os assentos do voo ainda não foram vendidos, é ativado um aviso que inicia um subprocesso de aumento da publicidade e da promoção nos diferentes canais de vendas. Quando faltam 10 dias para completar o processo e ainda existirem lugares no voo, um evento que não interrompe a tarefa de vendas é desencadeado, Mas, inicia-se uma atividade de redução de preço nas publicações, para atrair mais passageiros, já que o objetivo é vender o número máximo de lugares possível. Quando faltarem 3 dias para completar os 3 meses da promoção, a tarefa de vendas é interrompida e é avaliado se mais de 95% dos lugares disponíveis foram vendidos. Se esse percentual foi alcançado, a venda do voo é fechada e o mesmo é habilitado, eliminando as promoções e encerrando o processo. Se 95% das vendas não foram alcançadas, é solicitada a autorização da administração da agência de viagens para ver se libera o voo ou se o mesmo é cancelado por não cumprir o objetivo da venda de vender a maioria dos lugares disponíveis. Caso o voo seja autorizado, ele é habilitado, a promoção é excluída e o processo termina. Caso a administração não autorize o voo, a promoção do voo é finalizada e o processo termina. Vejamos agora como modelar cada uma dessas situações relacionadas ao tempo. Para começar, executamos o GeneXus Business Process Modeler e criamos um objeto Business Process Diagram, chamado Charter Flight Sale. Vamos nos dedicar em modelar o fluxo mais comum primeiro, ou seja, o que acontece se tudo correr bem. No nosso caso, é publicar a promoção do voo Charter, vender todos os ingressos, habilitar o voo, retirar a publicação da promoção e terminar o processo. Para começar, da barra de ferramentas, arrastamos um Non-Start Event e uma tarefa interativa, a qual ligamos ao Non-Start Event. Chamamos essa tarefa de Advertised Charter Flight Promotion. Conforme indicado pela agência de viagens, uma vez que a promoção foi publicada, devemos esperar uma semana para começar a vender os ingressos. Para implementar uma pausa, em inglês, um Delay, usamos um evento do tipo Timer. Então, arrastamos um Intermediate Timer Event para o diagrama e o ligamos à tarefa Advertised Charter Flight Promotion. Depois, damos F2 e adicionamos a descrição One Week Delay. Nas propriedades do Intermediate Timer Event, selecionamos Time Unit no valor Days. E na propriedade Lapse Expression Role, escrevemos o valor 7. Agora, arrastamos outra tarefa do tipo User e a chamamos Sell Charter Flight Tickets e ligamos ela ao evento Timer. O timer utilizado dessa maneira fará com que, uma vez que a tarefa de publicar a promoção do Charter seja concluída, o fluxo seja interrompido por uma semana antes de iniciar a tarefa de vender ingressos. Uma vez que a venda de todas as passagens esteja concluída, o voo deve ser habilitado. Então, arrastamos outra tarefa interativa com o nome End Sales and Enable Flight e ligamos à tarefa de venda de ingresso. Depois que o voo Charter possui todos os ingressos vendidos e está habilitado para que o voo seja concretizado, devemos eliminar a promoção que publicamos e concluir o processo. Para isso, arrastamos uma tarefa do tipo Script que chamaremos de End Promotion e a conectamos à tarefa anterior. Por último, arrastamos um No Re-End Event para finalizar o processo. O que modelamos pressupõe que 100% dos bilhetes do Charter são sempre vendidos muito rapidamente, mas ainda precisamos adicionar vários controles e requisitos que a agência pediu. Para começar, devemos garantir que todo o processo não leve mais de 3 meses. Para isso, arrastamos um Intermediate Timer Event, unimos ele ao início do processo, isto é, no Non-Start Event e atribuímos à descrição 3 Months Deadline. Para garantir que o processo seja definitivamente concluído dentro deste período, isto é, dizer que todos os fluxos de processo serão encerrados, arrastamos um Terminate End Event da Toolbar. Nas propriedades do Timer, atribuímos que a unidade de tempo sejam Days e na propriedade Lapse Expression Rule colocamos o valor 90, ou seja, a Deadline será de 90 dias, equivalente aos 3 meses solicitados. Agora, vamos passar a modelar os diferentes avisos ou prazos que o processo de venda de um voo Charter apresenta. A primeira ação ocorre quando faltam 30 dias para completar o prazo máximo do processo de venda. Com 30 dias faltando, deve-se iniciar uma maior propaganda e maior esforço de vendas. Para modelar isso, arrastamos um evento intermediário do tipo Timer e soltamos em cima da tarefa Sell Charter Flight Tickets. Alteramos a sua descrição para Minus 30 Days. Em seguida, inserimos um subprocesso embutido, chamado Big Sale. Conectamos ao Timer, inserimos um None End Event e conectamos ao subprocesso. Nas propriedades do Timer que colocamos na tarefa, definimos Timer Usage como Warning, já que a ideia é que seja emitido um aviso quando a execução do subprocesso começar. Observe que ao escolher o valor Warning, a propriedade InterruptsActivity desaparece, porque ela não faz sentido quando queremos somente dar um aviso. Uma particularidade que tem que ficar clara é que o tempo que definimos no Timer Event começa a contar a partir do momento que inicia a execução da tarefa onde o evento está inserido. Como queremos que o subprocesso para aumentar a propaganda comece quando faltarem 30 dias restantes até o final dos 90 dias totais do processo, precisamos fazer algumas contas. Sabemos que no início do processo já começa a contar os 90 dias. Supondo que a tarefa Advertise Charter Flight Promotion não consome tempo, sabemos que o processo Sell Charter Flight Tickets começa 7 dias depois, ou seja, faltando 83 dias para o deadline do processo. Portanto, o subprocesso Big Sale deveria começar em 83 menos 30 igual a 53 dias após ter começado a tarefa Sell Charter Flight Tickets. Na propriedade Time Unit colocamos Days e em Lapse Expression Rule atribuímos o valor 53. Isso que modelamos nos garante que o timer emitirá um warning faltando 30 dias para concluir o processo. Este aviso será mostrado na execução da tarefa na caixa de entrada do cliente Workflow. Agora, precisamos modelar para que, quando faltarem 10 dias antes de concluir o processo de venda do Charter, os preços sejam baixados para garantir a venda de todos os ingressos. Para isso, arrastamos um Intermediate Timer Event, colocamos novamente na tarefa Sell Charter Flight Tickets e atribuímos a descrição Minus 10 Days. Em seguida, inseremos uma tarefa interativa e ligamos o nome 50% Off para representar o processo de redução do preço do Charter pela metade do preço inicial. Conectamos a saída dessa tarefa ao Non-End Event do subprocesso. As propriedades do evento Timer, colocamos a propriedade InterruptsActivity com o valor False. E na propriedade TimerUsage, definimos o valor None, uma vez que a ideia é iniciar o processo de redução de preços sem emitir um aviso e sem interromper a tarefa de venda de tickets. Este evento deve ocorrer faltando 10 dias para concluir o processo, ou seja, 20 dias após o Warning que modelamos anteriormente. Então, na Time Unit, escolhemos Days e em Lapse Expression Gold colocamos 73. Com isso, faltando 10 dias para completar o processo, a tarefa de desconto será disparada automaticamente, enquanto a tarefa de vender os ingressos continua. Agora, vamos pegar a última ação antes de chegar ao prazo de venda da carta, que é de 3 dias antes do final do processo, se 95% dos ingressos ou mais já foram vendidos. A venda será fechada e o voo charter será automaticamente habilitado. Queremos que este controle seja uma deadline que interrompa a tarefa de vendas. Se o percentual desejado não for alcançado, deixaremos a decisão nas mãos do gerente. Para este último controle, arrastamos outro evento de timer na tarefa Sell Charter Flight Tickets e a chamamos de Minus 3 Days. Na propriedade Timer Usage deixamos o valor padrão Deadline e na propriedade Interrupts Activity deixamos o valor padrão True. Para Time Unit escolhemos Days e devemos fazer com que este gatilho seja disparado 7 dias após o último Deadline. Ou seja, para Left Expression World atribuímos o valor 80. Para a verificação, estes 80 dias mais os 7 que esperamos para começar a venda totalizam 87 dias. Ou seja, esse Deadline será disparado 3 dias antes dos 90 em que termina o processo global. Com relação ao percentual de vendas alcançado, assumimos que há dados relevantes que armazenam essas informações e que são constantemente atualizados através da tarefa de vendas de ingressos. Para verificar se 95% das vendas foram alcançadas, inserimos um gateway exclusivo que juntamos ao evento Timer Minus 3 Days e colocamos a descrição More Than 95% Sold. Do lado direito, conectamos com a tarefa End Sales and Enable Flight e rotulamos o fluxo como Yes. Agora, inserimos uma User Task chamada Managers Autodidão. Autorization que juntamos ao Exclusive Gateway. Definimos a propriedade Condition Type com o valor Default, pois será o caminho padrão, e rotulamos essa união como No. Essa tarefa representa a ação do gerente para autorizar que o Charter seja habilitado ou não. Para consultar a decisão tomada, inserimos outro Exclusive Gateway e conectamos a tarefa Manager's Authorization. Do lado direito do Gateway, conectamos a tarefa End Sales and Enable Flight e rotulamos esse fluxo como Yes, para representar a autorização do gerente para liberar o voo. Depois, a tarefa que termina a venda será executada e o voo será ativado. Finalmente, a promoção termina e o processo é finalizado. Abaixo, nós juntamos o Gateway com a tarefa End Promotion. Rotulamos esse fluxo com No e o definimos como caminho padrão. Desta forma, se o gerente não autorizar a ativação do voo, somente será finalizada a promoção e o processo de venda do voo Charter terminará. Neste processo, tivemos a oportunidade de ver como modelar pausas, controlar a duração máxima de um processo, dar avisos e gerenciar prazos limite, interrompendo ou não a tarefa que deseja se monitorar. Isso resume a maioria dos casos de eventos do tipo timer para modelar padrões de tempo. Recomendamos que veja outros casos de modelagem de padrão de tempo no vídeo Bifurcação e União de Caminhos, Geração de Avisos Periódicos e Gestão de Sinais, que pode ser acessado no link exibido na tela. E também no vídeo Alteração de Dado Relevante, Evento Timer e Calendários no seguinte link. Inscreva-se, 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 Inscreva-se,